Olá, queridos! Estamos aqui para a nossa última célula, né? Última lâmina aqui de estudo do mês de novembro, Colossenses capítulo 4, nós estamos encerrando, né? E esse ano não teremos estudos durante o mês de dezembro. Então, é importante você ficar ligado com a sua célula para ver o que vai acontecer, tá? E como ela é a última do mês, vai ser um pouquinho diferente hoje. Nosso quebra-gelo, ele tem uma orientação para o seu líder. Então, não vou ler aqui o quebra-gelo, que tem todo ele, mas ele é uma orientação para o seu líder, porque a gente, nessa última aqui, né? Na verdade, a nossa proposta é transferir esse momento aqui de confraternização para a primeira semana de dezembro, para a gente fechar já, né? Estamos seguindo aqui as orientações da cidade, estamos tentando ver como vai estar os decretos que vão sendo lançados. Então, nós temos algumas propostas. Então, é importante que você se atualize, fique ligado com a sua célula para ver como é que vai ser essa compra de final de ano, como é que vai ser o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, só para explicar que a gente, então, não vai ter hoje um quebra-gelo aqui no nosso estudo bíblico, ok? Então, eu quero ir direto para o estudo, para a reflexão, o texto de Colossenses capítulo 4. O título do nosso estudo de hoje é O Valor de uma Equipe. Ele vai ser um pouquinho diferente, né? Então, quero ler com você aqui, que interessante. Este capítulo, a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é oração, e a segunda parte são saudações finais, né? Então, a primeira parte, Paulo vai falar muito sobre oração. No versículo 2 ao versículo 6, ele vai pedir para o pessoal continuar firme em oração, em gratidão, a orar por ele, pelos ministros de Deus, para que realmente eles tenham mais e mais oportunidades da palavra de Deus, de pregar a palavra, de não perder essas oportunidades, sabedoria para responder a cada um. Então, quero ler com você aqui o versículo 2. Dediquem-se à oração e sejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Então, que interessante, né? Paulo pedindo oração. Então, é uma necessidade muito grande. A gente precisa realmente orar sempre uns pelos outros. Eu espero que o seu grupo mantenha um grupo de oração, orando uns pelos outros, perguntando as necessidades uns dos outros. especialmente em período de férias, em período de viagem, cobrindo uns aos outros em oração, porque é tão importante. Para que sempre a palavra de Deus prospere nas nossas vidas e ela realmente a gente tenha a oportunidade de ministrar, de falar o que Deus tem feito na nossa história e na nossa vida. Amém? Então, agora eu queria convidar você a separar um tempinho para orar pelo seu líder de célula. Então, se você está em casa, você pode fazer isso. E se você está na célula, você também pode fazer isso. Ore pelo seu líder, seu supervisor, seu pastor diária. Tire um tempinho de intercessão agora para abençoar a vida dele. Amém? Tire um tempinho de intercessão agora para abençoar a vida dele. Vamos lá? Então, a partir do versículo 7 até o final, no versículo 18, o que a gente tem aqui são saudações finais. É Paulo falando sobre pessoas que trabalhavam com ele, homens de Deus que vão ministrar a vida desses irmãos ali em Colossos, homens que estão mandando saudações para eles. Então, é bem interessante. Olha só. Nós temos essa lista de auxiliadores de Paulo que trabalhavam com essas pessoas. O que a gente percebe, então, é que Paulo tinha um time. Paulo tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam com ele. Pessoas envolvidas no seu ministério. Que não só serviam a Paulo, mas ajudavam ele na pregação. Serviam de várias maneiras, natural, espiritual, mas estavam juntos com ele. Ministrando na mesma fé, no mesmo coração. Estavam dispostos a estar com Paulo mesmo na prisão. Então, é bem legal. E eu quero separar alguns desses nomes aqui para você. Tiquínio estava com Paulo na Ásia. E a gente vê isso em Atos, capítulo 2, versículo 4. Em Efésios, capítulo 6, versículos 21 e 22, ele também é citado. Trabalhando junto a Paulo. Em 2 Timóteo 4, versículo 12, o seu nome também é referência como cooperador de Paulo. Onésimo, como você vê aqui, que também é citado. Olha que interessante. Em Filemón, versículos 10 e 12. Aliás, essa é uma carta escrita a Filemón especialmente para falar sobre a vida de Onésimo. Como ele se converteu e o que aconteceu na história desse rapaz. E aí a gente tem Aristarco, que era macedônio e estava no tumulto em Éfeso. Em Atos 19, versículo 29, capítulo 20, versículo 4 também. Atos 27, versículo 2, estava com Paulo na viagem para Roma, quando ele estava preso. Em Filemón, versículo 24, ele é citado como um dos cooperadores. Veja que Aristarco é uma pessoa presente no ministério de Paulo. Em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade, na própria prisão, ele estava com ele. Marcos, ou João Marcos, que também é citado aqui, aparece em Atos 12, versículos 12 e versículo 25. Foi para a casa dele, que Pedro se dirigiu, depois que saiu da prisão. Então, em Antioquia, ele aparece estando com Barnabé e com Paulo. Ele sai com eles na primeira viagem missionária, mas depois desiste, retorna, deixa eles em Atos 13, versículo 5 e versículo 13. E, aparentemente, esse foi o motivo de uma grande desavença entre Paulo e Barnabé. Atos 15, aparece essa história, essa desavença por causa de João Marcos. Então, depois ele foi reconciliado com Paulo. E aí você vê João Marcos sendo citado em Filemón, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E também ele é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Que interessante, né? Provavelmente, com Pedro, ele escreve toda a história de Jesus, com fatos mais importantes. É o Evangelho mais resumido. Mas é muito interessante como o João Marcos foi alguém que não apenas estava com Paulo aqui, quando Paulo escreveu aos Colossenses, mas João Marcos tem uma trajetória de vida. Acompanhando os apóstolos, acompanhando Pedro, acompanhando a vida deles nos momentos mais significativos e mais importantes. Como ele conheceu todos os bastidores da história, né? Tudo que acontecia com a igreja naqueles dias. Que coisa mais linda! Epáfras era o portador da epístola. Foi Epáfras que levou essa epístola de Colossenses, né? E é chamado de fiel ministro de Cristo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Em Filemón 23, ele é chamado de prisioneiro de Cristo, junto com Paulo. Então, Epáfras era alguém importante para Paulo. Era alguém que era confiável, ao ponto de levar as cartas, né? De levar a mensagem. E aí a gente também tem Lucas, o médico. Lucas acompanhou Paulo em várias viagens missionárias. A partir de Atos 16, você encontra o pronome nós. Então, Lucas se demonstra presente, então, dentro da história toda ali, né? E começa a narrativa, então, assumindo parte da história. Então, Atos 16, de 1 a 10. Atos 20, a gente encontra isso também. Atos 27. Então, Paulo não teve apenas Lucas nesse momento aqui. Ele teve Lucas durante uma grande parte das viagens, da trajetória de vida de Paulo, né? E Atos, junto com o Evangelho de Lucas, formam a grande obra de Lucas, detalhada sobre a vida de Jesus, focada no mover do Espírito Santo, focada nas curas, focada no poder do Senhor Jesus. E contando, então, toda essa história de Paulo. Muito linda, tremendo, mas também Firemon, novamente, Paulo agradece a presença de Lucas. Segundo Timóteo 4, 11, fala que apenas Lucas estava com Paulo no final da sua vida. Que coisa tremenda, né? A história secular nos diz que Lucas morreu com cerca de 80 anos. Então, Lucas foi alguém que vivenciou, que experimentou o início da igreja e participou ativamente com Paulo no ministério dele. E Arquipo, né? Em Filemon 2, a gente vê, provavelmente Arquipo era o líder da igreja que se reunia na casa de Filemon, na cidade de Colossos. Então, provavelmente ele é o pastor, aquele que cuidava da igreja e estava, então, com Paulo. Observe que esses homens estiveram envolvidos no ministério de Paulo. Servindo, pregando junto, escrevendo, protegendo a vida do apóstolo. Então, todo o trabalho é feito em equipe. A igreja é uma grande equipe, é um grande time. Sua célula é uma equipe. Nós trabalhamos com uma equipe de pastores. Nós trabalhamos com uma equipe de supervisores. Todos nós fazemos um time, um time fiel, um time unido, um time em um só coração. Um time que cobre a vida uns dos outros. Um time que tem diversos dons, que tem dons e talentos diferentes, mas que abençoa uns aos outros. Então, eu sei que Deus nos chamou para sermos um time. E a grande pergunta que eu deixo para você nesse capítulo é como é que você pode servir a sua célula mais intensamente? Que o Senhor desperte o teu espírito para fazer isso. Para honrar, para cuidar, para acompanhar, para amar, para ensinar. Enfim, para servir o corpo de Cristo, servindo a sua célula. Converse sobre isso. Converse sobre isso. Agora vamos para o nosso momento de aplicação. E é importante que você consiga crescer em confiança com a sua célula. Que você consiga crescer em relacionamento. Talvez seja uma célula nova. Talvez você ainda não conheça todo mundo. Então, eu quero desafiar você a abrir seu coração e compartilhar uma necessidade importante que você tem. Uma necessidade da sua história de vida, para que você possa orar com a sua célula. Para que você possa receber a oração da sua célula. Então, nesse momento da aplicação, já que nós somos um time, já que nós somos uma equipe, quero convidar você a abrir seu coração com a sua equipe e receber a oração e ser abençoado. Então, vamos fazer isso. Vamos compartilhar as nossas necessidades e orar uns pelos outros. Música Música Chegamos nos nossos avisos. É importante que você sempre lembre a sua célula, sempre lembre todo mundo, que nós já voltamos nos nossos cultos presenciais, 8h30 da manhã e 10h30. Se você não pode vir, você pode seguir online. Estamos lá lançando nas plataformas, lançando para você assistir, acompanhar. Às 17 horas, tem uma palavra especial para as crianças, do Ina Kids. Você pode acompanhar, você é papai e mamãe, você é responsável. E também, seguimos com a Cesta da Generosidade, recebendo as coisas aqui na sexta-feira e também nos nossos cultos. Você pode abençoar a nossa cidade, você pode abençoar quem necessita, quem precisa nesse momento de uma cesta básica. A igreja abençoa e serve muitas famílias que necessitam. Se você precisa de ajuda, está passando por um momento de desemprego, compartilhe com o seu líder e vai chegar até nós. Também, lembrando você, que nós estamos chegando ao final, não teremos mais células durante esse mês de dezembro e durante provavelmente o mês de janeiro. Fique ligado quando é que a gente vai voltar, mas é importante que você saiba que nós queremos celebrar junto esse tempo, queremos estar juntos de várias maneiras, de várias formas, conectados pelo Zoom, conectados na igreja. É importante que você permaneça junto com a sua célula. Não se distancie, não perca os relacionamentos, não perca aquilo que Deus tem pra você. Amém? Como nós falamos, nós estamos já lançando o Pão Diário pra 2021 e um novo desafio de leitura bíblica junto com o Pão Diário vai ser muito legal. Fique ligado pra você participar, comprar, abençoar, investir na vida de outras pessoas, semear a palavra de Deus. É muito legal, a gente sempre faz um precinho muito especial na nossa livraria, tá bom? Muito legal mesmo. E em dezembro nós vamos ter uma noite especial pra gente falar sobre Natal. A gente tem uma peça especialmente sendo preparada no dia 20 de dezembro. Você vai assistir nos cultos, vai ser muito legal. Fique ligado aí pra você participar com a gente desse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida. Recebe a palavra de Deus, seja ministrado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida.